Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar A respeito da conta digital nubank o nubank que vem notificando alguns dos seus clientes a respeito De um bloqueio temporário da conta digital e porque que isso pode acontecer com você não só com nubank Mas em qualquer outra instituição financeira seja ela física ou digital o nubank vem notificando alguns Desses clientes por e-mail falando que eles possuem um sistema inteligente e que esse sistema inteligente Faz uma análise e que descobre em alguns casos a necessidade de comunicar a instituição financeira Para fazer um bloqueio temporário para veriguar algumas movimentações atípicas que segundo eles foram Detectados nessas contas que são bloqueadas o e-mail também ainda destaca que eles podem fazer esse Bloqueio temporário e que em até dois dias úteis eles podem entrar em contato com vocês e se necessário Eles podem pedir informações complementares a respeito da movimentação que eles descobriram em sua conta e Por que que isso tem chamado bastante atenção principalmente nas notícias aqui no canal em sites que falam a Respeito desse assunto em perfis de outras redes sociais falando a respeito desses bloqueios que acontecem Com o nubank um dos principais motivos que o nubank destaca tanto nesses bloqueios temporários dessas contas digitais É justamente o fato dele ter quase 100 milhões de clientes é claro que num volume tão alto de clientes assim ele deve fazer Diversos bloqueios e por fazer diversos bloqueios muitas dessas pessoas devem comentar não só nas redes sociais Mas também aqui nos canais do YouTube e por esse motivo fica bastante evidente esse monte de bloqueio que a Instituição financeira faz mas como eu falei no início isso é algo que você pode passar em qualquer outra instituição Financeira pois cláusulas que garante a instituição financeira de fazer bloqueios temporários devido eles terem encontrado Algum tipo de movimentação que eles consideram atípica existe no contrato de todas as instituições financeiras Inclusive no contrato de grandes bancos que você se tornar cliente e o que você pode fazer nesses casos a primeira coisa Entrar em contato com instituição financeira e tentar resolver você fornecer o máximo de informações possíveis Então existe uma série de normas inclusive essa informação de que eles podem bloquear devido a alguns fatores consta no site Da instituição financeira valendo salientar que eles entram em contato com você e dependendo da situação do seu problema Eles pedem aí uma outra conta da mesma titularidade para estar fazendo o envio desse dinheiro que ficou retido nessa conta Em alguns casos ou você recupera a conta ou simplesmente eles cancelam aquela conta que você tinha lá vamos conversar a respeito Sobre mais esse assunto e se você não é inscrito aqui no nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância E até a próxima pessoal falou